No dia 16 de junho, foi registrado a morte do pastor Anderson do Carmo, assassinado dentro da sua própria casa. A deputada federal Flordelis e religiosa também, teria dito à polícia e à imprensa que eles estariam em um evento e por volta das quatro da manhã, chegando em casa, ele abre o portão, estaciona o carro na garagem e sobe, só que ele esquece algo, segundo o relato da esposa. Ao descer e buscar o objeto esquecido dentro do carro, teria sido surpreendido, relato contado à polícia, por três elementos encapuzados. Houve seis disparos que a deputada teria escutado. Os filhos, ao saberem que o pai teria sido baleado, desceram no primeiro piso para prestar o primeiro socorro. Houve uma ligação também para o corpo de bombeiros, que de forma imediata foi até o local. No meio do caminho, recebeu uma outra ligação, informando que não mais precisaria, que os próprios filhos teriam levado o pastor à unidade de saúde. Porém, com 30 disparos, esta incógnita, acredita-se, já está sem vida. Quase impossível sobreviver a 30 disparos a uma curta distância. Aí, a polícia quis saber a motivação, quis saber sobre o que envolve esse crime, que está ainda em uma incógnita, a motivação pelo qual o pastor foi morto. Sabe-se agora que um dos filhos, inclusive o filho da pastora, que é enteado do Anso do Carmo, teria assumido a culpa. Ele teria dito na polícia que disparou seis vezes no padrasto. Esta informação foi confirmada pela polícia. Quem conseguiu a arma para que o Flávio atirasse no pai, teria sido um filho adotivo, o Lucas, que tem problemas também com o envolvimento com drogas, a polícia já sabe disso, e ele teria conseguido essa arma de fogo, uma pistola 9mm, que foi encontrada no guarda-roupa, na casa de um dos filhos. Também, agora há pouco, a polícia requisitou ao corpo de bombeiros o horário exato em que foi solicitado o atendimento, ou seja, a prestação de serviço pelo corpo de bombeiros, que já foram informadas à polícia. Agora o processo ocorre em segredo de justiça, mas já se sabe, informações passadas à imprensa, é que não houve a demora, e que no meio do caminho foi feito um contato, e que essa ida até o local teria sido abortada. Os próprios filhos teriam levado o pastor, antes do Carmo, à unidade hospitalar, como conta a própria polícia, embasado com as imagens das câmeras de segurança da residência. O próprio Flávio, que está nesse contexto, que está na história, no cenário do crime, é ele mesmo que leva o pai até a unidade de saúde após 25 minutos do acontecido. Esta demora está sendo também investigada, porque 25 minutos depois do pai ter levado 30 tiros, 30 disparos de armas de fogo, houve, naquele momento, a iniciativa dos filhos em levá-lo até um hospital. Essa história está sendo acompanhada pela polícia. A família da Flávio de Lis quer saber agora o que tem no processo. Inclusive já entrou com uma ação junto ao STF para que os advogados tivessem acesso. E esse processo corre em segredo de justiça. Olha, a Flávio de Lis recentemente cedeu entrevista duas emissoras de televisão. Uma foi a Rede Globo e a outra foi a Record. A Record teria entrevistado a deputada ainda pelo dia. Já a Globo, à noite. E houve uma contradição. Inclusive as expressões faciais da deputada estão sendo questionadas também por especialistas. No primeiro momento ela diz que seriam sete disparos. Ela narra o pá, 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 pá e ultrapassa seis disparos. Chegando a mais um, que é sete. Já para a TV Globo, ela mais uma vez gesticula e também, de forma sonora, ela narra pá, 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 pá e para no seis. Detalhes que estão sendo investigados também. Então são detalhes de uma situação que chama a atenção. São 30 pessoas vivendo em uma mesma residência. O pastor Anderson do Carmo vivia com a Flor de Lis já há um bom tempo. Inclusive foi tema de reportagens, de filme também, demonstrando a iniciativa e mostrando a iniciativa de se adotar 51 crianças em um momento crucial. E aí todas essas crianças, a maioria delas, a maioria delas viviam no mesmo ambiente que a Flor de Lis e o esposo Anderson do Carmo. A polícia quer saber agora onde anda o aparelho celular do pastor Anderson do Carmo. A Flor de Lis teria recebido, no primeiro momento, o telefone da mão de um dos filhos. Ela, segundo informações, teria repassado as mãos de uma neta. Esta neta teria jogado o aparelho do telefone do avô dentro do mar, ou seja, na praia. Inclusive teria contratado um mototaxista para levá-la. Ali ela joga, segundo informações também, do mototaxista que já foi ouvido pela polícia. A neta nega o episódio, diz que foi ali justamente ou simplesmente para relaxar devido à repercussão do caso envolvendo o seu avô. O caso agora corre em segredo de justiça. A qualquer momento, traremos novas informações sobre o caso pastor Anderson do Carmo e Flor de Lis.